Ela vai, ó, ela, ela aí me causou, ó, certeza, ela aí me causou, ó, ela pegando o dedo, ela aí me causou um dano muito grande, ó onde ela, toca aí na tela, pra mostrar onde ela acerta os dentes, uninho, isso aqui seria importante pra que as pessoas tenham o conhecimento do animal, esse animal não tem veneno, se esse animal tivesse veneno, você, mostra aqui, ó, os cortinhos aí, ó, como ficou, então, investindo, ó, 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 ela dá, é, dá um choquezinho quando ela dá aquela, aquela pregada, ó, 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 tá vendo ela, registra aqui, ó, onde ela mordou e agarrou, agarrou o nome, ó, registra essa parte aí, tá, ó, ó, onde ela pega, toda pegada dela, ela vem, as investidas da salamanta, ó, se eu, toca na tela, é pra mostrar aqui, ela, ó, ó, viu, ela já deu uma picada, não tem, não tem veneno, ó, ó, se ela fosse uma subaia arco-íro, ó, 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 Eu me assustei da pregada Eita peste, agora essa mordida aqui foi grande Essa retalhou, ó a bagaceira Ficou nos dedos, eu fui tentar pegar ela de vez Muito mais rápido do que eu Foi ela, ó, ficou vários dentes A pregada aí no dedo, ó Deixa eu mostrar aí dentro da câmera A quantidade de sangue que ficou Isso aconteceu agora porque eu fui Tentar pegar, ó, deixa eu mostrar aqui Eu fui tentar pegar ela de vez Ó Ao acertar o dente Eu puxei, eu puxei o dedo rápido Mostra aí dentro da câmera Porque se eu não tivesse puxado o dedo Não teria causado esse estrago não, só cortou o dedo Dessa forma porque quando ela chegou a morder Eu puxei o dedo da cobra por ser voltado Então aconteceu isso Rasgou bastante Mas nada que o rei das serpentes Não consiga Segurar Vou botar pra ela Ó, ela ficou grudada Não tô, ó, não tô com medo dela Ó, ela enganchou o dente aí, ó A câmera Deixa eu ver se ela consegue dar a mão Investir, ó Ela investindo novamente Mas, é Eita porra Agarrou na cabeça do dedo aí Deixa eu ver aqui nela As furadinhas que ela deu, gente Mostra aí Mostra aí dentro da câmera aqui O sanguinho aí Um pouquinho de sangue aí Outra aqui Com o rei das serpentes, ó Ó Quando ela morda, ela gruda Se você puxar Quando ela morda, ela agarra o dente aí Ó, mostra bem aí Se você puxar Quando ela morda aqui Que ela tá agarrada aí Se você puxar Aqui pra me mostrar Dando outra investida Ó Quando ela pega no dedo Ó Se você puxar, ó Ela acerta vários dentes Mostra aí, ó Ó o sangue aqui, ó Dos dois lados Quando ela acerta a mordida Se você pular pra mostrar Que é um animal Ó Toda vez que ela morda Ela gruda os dentinhos Mostra aqui o dente dela, ó Ó